Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a você que nos acompanha pela internet. Nós estamos iniciando a Assembleia Mensal do Consórcio New Holiday. E hoje falamos ao vivo aqui da cidade de Frutal, em Minas Gerais, onde estamos reunidos em um belo evento promovido pela concessionária Alves. Hoje é dia 6 de agosto de 2019, são 20 horas e 1 minuto, e transmitimos via internet, através dos canais do YouTube e Facebook. Bem, neste momento eu vou passar a palavra ao senhor Moraes, que é gerente do consórcio New Holland, para nos dar as boas-vindas. Boa noite, Moraes. Boa noite, Rosane. Boa noite a todos os presentes. Aqueles que nos assistem pelo Facebook, YouTube, todas as redes sociais. É um grande prazer o consórcio New Holland estar presente aqui na Alves, em Frutal, realizando esta Assembleia que todos os meses a gente costuma realizar, vendo o salão cheio dos clientes prestigiando a concessionária e a própria New Holland. Isso é muito importante para nós. E a gente costuma trazer o consórcio justamente para mostrar a transparência que tem dos nossos sorteios, das nossas Assembleias. Também gostaria de agradecer ao Fernando pela recepção, o diretor da Alves, por toda a sua equipe. Toninho, que também não mediu esforços para trazer essa Assembleia para cá e organizar. E toda a sua equipe comercial. A Angélica, que proporcionou uns dois, três dias, esse excelente evento aqui na organização. Isso é muito importante. O Fabrício, da fábrica, está nos prestigiando também. Isso é muito importante. E o nosso supervisor regional, que é o Paulo, que juntamente com a equipe da Alves, torna possível a gente conseguir todos esses objetivos que a gente consegue aqui na Alves. Mas, em toda Assembleia, eu costumo citar para o consórcio uma pessoa especial, que é o coordenador de consórcio, e aqui é o Júlio, né? Que é uma pessoa que faz o consórcio dentro da revenda, faz o consórcio andar dentro da residência. Então, novamente, parabéns, senhor Nando, por tudo. Muito obrigado pela recepção. E tenhamos uma boa Assembleia. Obrigado, Moraes. Boa noite a todos. Em nome da Alves, gostaria de agradecer a presença de todos os amigos e clientes que vieram nos prestigiar aqui esta noite. E agradecer ao consórcio New Holland por estar promovendo esse evento aqui na nossa região, região de Frutal. Desejo boa sorte a todos nesse sorteio. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Com satisfação que estamos aqui em Frutal, pela Alves, consórcio New Holland também. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo esforço. Que esse evento se multiplique e fique cada vez melhor. Mais uma vez, quero reforçar em nome de todo o time comercial, todo o time de fábrica da New Holland, que nossa marca é uma marca simples, uma marca acessível, e que está sempre com você. Boa sorte a todos. Obrigado. Então, uma boa noite a todos, uma boa assembleia, e agora é com você, Rosane. Ok. Obrigada, Moraes. Fernando, Fabrício, muito obrigada. Bem, só queria aproveitar e mandar um abraço a toda a equipe da Thaisa, de Pato Branco, no Paraná, que estão nos acompanhando, e estão acompanhando agora a assembleia do consórcio, juntamente com os seus clientes. Então, um abraço a todos vocês aí. Bem, hoje, nós vamos realizar, então, o sorteio dos grupos 5.020 ao 5.042. Então, antes, nós vamos explicar um pouquinho sobre a nossa sistemática de sorteio. Então, para conhecermos os contemplados na noite de hoje, nós iremos sortear cinco números, sendo que o quinto número será considerado o contemplado e os demais serão reservas condicionais na ordem inversa. Cada número sorteado será composto pela extração de três bolinhas numeradas, que é a unidade, a dezena e a centena. Para este critério de contemplação, serão colocadas no globo bolinhas numeradas de 0 a 9 para o sorteio da unidade e da dezena. Para o sorteio da centena, serão colocadas no globo bolinhas numeradas de 0 até o limite de participantes de cada grupo. Por exemplo, para o sorteio da centena, nos grupos de 300 participantes, serão colocadas as bolinhas 0, 1 e 2. E o número 300 será representado pelo número 000. Nos grupos de 500 participantes, para o sorteio da centena, serão colocadas no globo as bolinhas 0, 1, 2, 3 e 4. E o número 500 também será representado pelo número 000. Já nos grupos de 998 participantes, para o sorteio da centena, serão colocados os números de 0 a 9. Mas caso saiam os números 000 ou 999, voltam as bolinhas para o globo e sortearemos novamente, porque ambos os números não participam do sorteio. E no caso de sair o número já sorteado, voltam as bolinhas para o globo e sortearemos novamente, mantendo a ordem da sequência do sorteio. E o sorteio é realizado mensalmente, e a contemplação por sorteio é válida para o próprio mês, portanto, para a Assembleia desta noite de agosto. E o lance também é válido para o mês que está sendo ofertado, só que fica condicionado à efetiva arrecadação de cada grupo. Muito bem, então nós vamos dar início à nossa Assembleia com a realização do sorteio do grupo 5026, de 300 participantes. Então, só lembrando, nós já estamos com todas as bolinhas no globo. Na unidade, na dezena, nós temos as bolinhas de 0 a 9. E na centena, como o grupo tem 300 participantes, nós temos os números 0, 1 e 2. Então, uma boa sorte a todos e vamos ao primeiro número. Primeiro número sorteado, 039. Número 39. Vamos agora ao sorteio do segundo número. Segundo número sorteado, 0387. Número 287. Vamos agora ao terceiro número. Lembrando, então, que eu sou o sorteio do grupo 5026. Terceiro número sorteado, 045. Número 45. Número 45. Vamos, então, ao quarto número. Quarto número 182. Número 182. E agora, então, vamos ao sorteio do quinto número, para ver os contemplados, então, no grupo 5026. E o quinto número sorteado é o 082. número 82. Número 82. Número 82. Quinto número sorteado, então, 82. Só vamos aguardar um minutinho, enquanto o computador faz a apuração, e nós já vamos conferir, então, os contemplados do grupo 5026. segurar a apuração, e nós vamos começar a apuração. Até o começo. Nós já temos a apuração, então nós vamos conferir agora os cinco números sorteados. Primeiro número, 39. Segundo número, 287. Terceiro número, 45. Quarto número, 182. E o quinto número, 82. E os contemplados, então, no grupo 5.026, por sorteio foi a cota 82, vendida pela Mutum. E neste grupo, estaremos liberando duas cotas por lance. Bem, agora nós vamos realizar o sorteio dos grupos 5.020, ao 5.022, 5.027 e 5.036. São grupos de 500 participantes. Então, só lembrando, eu já coloquei aqui na centena os números 0, 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, uma boa sorte a todos e vamos ao primeiro número. Aplausos Primeiro número sorteado, 1, 3, 9. Primeiro número sorteado, então, 1, 3, 9. Vamos agora ao sorteio do segundo número. Aplausos Segundo número sorteado, 0, 2, 3, 9. Número número 27. Vamos agora ao terceiro número. Lembrando mais uma vez que o seu sorteio, então, dos grupos 5.020, ao 5.022, 5.027 e 5.036. Esse, então, agora é o terceiro número. Aplausos Terceiro número sorteado, 2, 4, 3.0243. Vamos agora ao quarto número. Aplausos Quarto número sorteado, 3, 3, 4.0243. E agora sim, então, vamos ao sorteio do quinto número e ver, então, os contemplados do grupo 5.020, ao 5.022, 5.027 e 5.036. E o quinto número sorteado é o 4.0243. Número 6. Número 6. Número 4.026. Número 4.026. Quinto número sorteado, 4.026. Então, nós já vamos só aguardar o computador, fazer a apuração e já vamos informar, então, quem são os contemplados do grupo 5.020, ao 5.022, 5.027 e também do grupo 5.036. Número 6.026. Número 6.026. Número 6.026. Número 6.026. Número 6.026. Nós já temos a apuração, então, nós vamos conferir os cinco números sorteados. 1º número 139, 2º número 27, 3º número 243, 4º número 334 e o 5º número 406. E os contemplados então, no grupo 5020, por sorteio foi a cota 118 vendida pela Cimex e não houve oferta de lance neste grupo. No grupo 5021, por sorteio foi a cota 111 vendida pela MS Equipamentos e neste grupo estaremos liberando 3 cotas por lance. No grupo 5022, por sorteio foi a cota 158 vendida pela Nova Holanda e neste grupo estaremos liberando 3 cotas por lance. No grupo 5027, por sorteio foi a cota 406 e neste grupo estaremos liberando 4 cotas por lance. No grupo 5036, por sorteio foi a cota 406 vendida pela Metropolitana e neste grupo estaremos liberando 4 cotas por lance. Bem, agora nós vamos realizar o último sorteio da noite, que é o sorteio dos grupos 5023 ao 5025, 5029 ao 5042. São grupos de 998 participantes. Só lembrando que nesses grupos, caso saiam os números 000 ou 999, voltam as bolinhas para o globo e sortaremos novamente, porque ambos os números não participam do sorteio, ok? Então, uma boa sorte a todos e vamos ao primeiro número. Obrigado. 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 Primeiro número sorteado, 289. 289 Vamos agora ao sorteio do segundo número Estamos de volta, a gente teve um pequeno probleminha com o sinal da internet Mas já foi estabelecido Então só dando continuidade ao nosso terceiro sorteio da noite Então nós estamos realizando o sorteio do grupo 5023 ao 5025 5029 ao 5042 Então nós já sorteamos a primeira bolinha Que foi o número 289 E a segunda bolinha, o número 908 Agora então nós vamos ao sorteio do terceiro número Terceiro número sorteado Número 632 Número 632 Número 632 Vamos agora ao quarto número Quarto número sorteado Contemplado 111 Número 111 E agora então nós vamos ao sorteio do quinto número E ver os contemplados então Dos grupos 5023 ao 5025 5029 ao 5042 E o quinto número sorteado É o 527 Número 527 Número 527 Quinto número sorteado então 527 Então só vamos aguardar um momento Enquanto o computador faz a apuração E já já a gente confirma então Os contemplados dos grupos 5023 ao 5025 5029 ao 5042 Bem como a gente tem bastante grupo agora para o computador fazer a apuração Eu vou aproveitar e antes e dar um comunicado Conforme determina o contrato de adesão Na cláusula 55 Informamos que nesta assembleia Caso não haja o pagamento das parcelas em aberta Dos seguintes grupos e cotas 5020, cotas 188 Grupo 5024, cotas 142 Grupo 5025, cotas 41 e 213 Grupo 5027, cotas 160 E grupo 5029, cotas 98 e 755 As contemplações com créditos pendentes destas cotas Serão canceladas por estarem inadimplentes com três ou mais parcelas E estes consorciados voltam à condição de não contemplados inadimplentes E os respectivos créditos retornam aos grupos adicionados dos rendimentos da aplicação financeira Bem, nós já temos a apuração Então nós vamos conferir os cinco números sorteados Primeiro número, 289 Segundo número, 908 Terceiro número, 632 Quarto número, 111 E o quinto número, 527 E os contemplados então No grupo 5023, por sorteio foi a cota 113 Vendida pela M Sobral E não houve oferta de lance neste grupo No grupo 5024, por sorteio foi a cota 336 Vendida pela MS Equipamentos E neste grupo serão liberadas quatro cotas por lance No grupo 5025, por sorteio foi a cota 284 Vendida pela New Agro E neste grupo estaremos liberando dez cotas por lance No grupo 5029, por sorteio foi a cota 632 Vendida pela BAMAC E neste grupo estaremos liberando 15 cotas por lance E temos uma contemplação para a Alves É a cota 21 do grupo 5029 Que foi contemplada com 25% de lance livre Então uma salva de palmas, né pessoal? Parabéns No grupo 5030, por sorteio foi a cota 111 Vendida pela Ditraza E neste grupo estaremos liberando 14 cotas por lance E temos mais uma contemplação da Alves Olha só, cota 507 Parabéns Com 35% de lance livre No grupo 5031, por sorteio foi a cota 111 Vendida pela PME E neste grupo estaremos liberando três cotas por lance No grupo 5032, por sorteio foi a cota 527 Vendida pela Equagril E neste grupo estaremos liberando 16 cotas por lance No grupo 5033, por sorteio foi a cota 527 Vendida pela PME Sobral E neste grupo estaremos liberando 8 cotas por lance No grupo 5034, por sorteio foi a cota 527 Vendida pela Mutum E estaremos liberando 6 cotas por lance No grupo 5035, por sorteio foi a cota 527 Vendida pela Equagril E neste grupo estaremos liberando 7 cotas por lance No grupo 5037, por sorteio foi a cota 527 Vendida pela Jaraguá E estaremos liberando 6 cotas por lance No grupo 5038, por sorteio foi a cota 527 Vendida pela Amazônia E estaremos liberando 5 cotas por lance No grupo 5039, por sorteio foi a cota 111 Vendida pela CPA Agrofel E estaremos liberando 5 cotas por lance No grupo 5040, por sorteio foi a cota 527 Vendida pela QE Soja E estaremos liberando 7 cotas por lance No grupo 5041, por sorteio foi a cota 111 Vendida pela V Grande E não temos contemplação por lance No grupo 5042, por sorteio Foi a cota 527 Vendida pela MS Equipamentos E estaremos liberando 2 cotas por lance Bem, então, agora a nossa assembleia está chegando ao final Queria agradecer mais uma vez a toda a equipe da Alves Por realizar esse belo evento nesta noite Muito obrigada por receber a equipe do consórcio Aqui na casa de vocês Foi um prazer estar com todos vocês Quero agradecer mais uma vez também a presença de todos aqui nesta noite E mandar um abraço a todos que nos acompanharam pela internet E também aos contemplados na noite de hoje E a nossa próxima assembleia está marcada para o dia 10 de setembro Uma boa noite a todos e até o mês que vem Aplausos 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 Aplausos